Foi adiado na quarta-feira a votação do projeto de lei que amplia os benefícios do meio passe para estudantes de Pato Branco. De autoria do vereador Rafael Cantu, a iniciativa altera a lei geral do transporte público. Cantu concordou com a retirada, mas o projeto não tem data para retornar à pauta de votações. A principal preocupação dos vereadores é com a ampliação da gratuidade, pois os custos são transferidos à planilha das empresas e o trabalhador que utiliza diariamente o transporte público passaria a pagar uma tarifa mais elevada. Historicamente, é o que acontece, salienta o vereador Guilherme Silvério, porque ao conceder a gratuidade é processado um aumento no valor da tarifa. Ele defende uma ampliação do meio passe, no entanto, é necessário cautela, sem onerar o trabalhador. Precisamos conceder o benefício sem aumento de tarifa, opina o vereador. Já está previsto no artigo 62 da Lei Geral do Transporte Coletivo no município de Pato Branco, podendo o estudante ter de dois a quatro créditos durante o dia letivo. O que acontece é que, às vezes, as aulas são de manhã e não têm direito de usar à tarde, ainda mais que agora, eletronicamente, esse cartão é impedido de descontar o meio passe, então desconta o passe inteiro. Então, o debate é a ampliação do horário da utilização do meio passe. Agora, é importante também destacar que demais vereadores na Câmara levantaram uma questão importante. Sempre quando nós damos o benefício da gratuidade, no caso do meio passe, ou seja, qualquer outra categoria, alguém irá pagar. E, historicamente, quem paga é o trabalhador, porque quando você dá gratuidade, aumenta o valor da tarifa. E quem paga o valor da tarifa é o pagante, e normalmente é o trabalhador. Então, nós precisamos ter cuidado, nós precisamos ampliar o meio passe sem onerar o valor da tarifa. Porque, senão, você acaba dando para o estudante e acaba aumentando a tarifa e o trabalhador pagando. O que nós precisamos encontrar o meio termo nisso? Que possa ampliar o horário do meio passe sem que o trabalhador pague uma tarifa maior. Esta é a grande questão. Entra ali, então, o município sobre esse dia. A proposta, normalmente, nas grandes cidades desenvolvidas no mundo, onde tem o meio passe, inclusive, em algumas cidades do mundo, onde o passe é totalmente livre, não é meio passe, mas é 100%, sempre o governo subsidia. Porque a despesa do transporte coletivo vai continuar usando e alguém precisa arcar com essa despesa. Outro ponto que está em discussão é a licitação do transporte, que pode ser, então, também, ou essa discussão ser prorrogada por mais tempo, a questão da ampliação do meio passe. Exatamente. Se nós aprovássemos esse projeto na votação e o processo de licitação agora está em tramitação, nós iríamos impedir, nós iríamos ter problema com essa renovação, ou prorrogação, melhor dizendo, de mais 11 meses para as empresas concessoras. Nós aprovamos o projeto e isso iria entrar na planilha e iria onerar novamente a planilha, conforme acabei de falar, e iria impedir ou atrasar o processo de licitação.